Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Questão número 85 da prova de Código 2, CFS 1ª 2024, tá? E aí, o que você achou? Tá curtindo? Então, olha só essa questão, tá? Questãozinha que fala sobre campo elétrico e campo magnético, mas olha só como é que se tinha que pensar. Um feixe de partículas carregado positivamente é lançado com uma velocidade inicial da posição A. Então, aqui da posição A é lançado esse feixe de partículas, tá bom? Então, aqui, posição A é lançado esse feixe de partículas. Ao entrar perpendicularmente na região 1, o feixe sofre a ação de uma força causada pela presença de um campo. Se tem campo, tem força. Que faz com que realize um movimento circular uniforme. Então, quando esse feixe entra aqui, ele realiza um movimento circular uniforme. Gente, qual é o campo que, quando interage com uma partícula, essa partícula realiza um MCU? Que campo é esse? O campo magnético, tá? Então, aqui, tem que ser o campo magnético. O cama, né? Que a gente chama lá na plataforma, o campo magnético. Show? Até a posição B. Então, eu já sei que o primeiro campo é campo magnético. Em seguida, ao entrar na região 2, o feixe é acelerado por outro campo, antes de atingir o ponto C. Aqui é muito importante. Esse feixe, ele cruza aqui, mas ele cruza de forma acelerada, tá? Então, eu tenho uma aceleração aqui. Se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força, tá? E qual é a força que vai fazer esse feixe ir de forma retilínea? Você pode pensar assim, ah, parar, o campo magnético também tem uma situação que a partícula também vai reto. Só que nessa situação, no campo magnético, não existe aceleração, tá? No campo magnético, se fosse sem aceleração, seria campo magnético. Que aí a força e a velocidade, o campo e a velocidade estariam no mesmo sentido, tá bom? Só que não é isso que ele falou. Ele falou que foi acelerado. Se foi acelerado, com certeza aqui é uma placa negativa. Aqui tem alguma placa positiva, fazendo com que essa partícula positiva seja acelerada pra cá. Então, aqui tem que ter uma força e essa força só pode ser a elétrica, tá? Ou seja, dentre as alternativas, tem que ser campo elétrico aqui. Fechou? Então, aqui é campo elétrico. Aí, qual é a pergunta da questão? Cada um dos retângulos tracejados representa uma região onde atua apenas um único campo. Então, não tem a condição de ter dois campos ou no outro, na região 2, ter dois campos. Considerando que do ponto 1 até o ponto C atua somente campos elétricos ou magnéticos, a sinalha alternativa que indique corretamente o tipo de campo que atua na região 1 e na região 2. Na região 1 é campo magnético e na região 2 é campo elétrico. Resposta, letra C. C de campeões. Show? Curtiu? Questãozinha tranquila, tá? Falando sobre campo magnético, campo elétrico. E a gente fala sobre o campo que existe entre a gente que faz com que eu esteja com você até o final da sua preparação. Mac.